Bom dia, bom dia pessoal, olha onde nós estamos, no município de Arananguá Aonde vocês acham que é esse lugar bonito, esse visual, no Moro dos Conventos Atenção, só 70 pessoas Olha que imagem bonita aí pessoal, olha que visual Olha o tamanho da montanha aí, fizeram um deck bonito, olha o visual aí gente, show Que interessante Cara, tem praia aí para uns 2 milhões de pessoas, é praia que não tem fim E agora, quem explica a formação dessas montanhas aí gente? Chanel Olha lá pessoal, vocês estão vendo aquela trilha lá, olha, lá tem uma gruta, eu já fui naquela gruta lá com o Davi, olha, do Clima ABC Ficou observando lá, olha Ana, o Davi disse que tem um tesouro lá Uma olhada aqui na região toda Estacionamento ali pessoal, ali tem um farol Certo? Vamos ver para cá O negócio aqui é alto, tá gente? Deixa eu ver aqui, meu Deus do céu Se despencar aqui fica feio o negócio, olha Vamos e viemos né gente? Tem um mangue grandão aí ó, bastante lagoazinha Olha lá o rio Aralanguá que desemboca do mar ali ó Beleza? Bonito o visual né gente? Bonito mesmo E praia tem, praia tem a vontade As pessoas estão lá na praia gente, parece uma formiguinha Eles levam o carro gente ó, eles levam o carro e deixam o carro lá Vamos ver se eu puxo a imagem aqui ó, pra você ver Não, não, vamos ver Olha aí ó Olha lá o carro Eles deixam o carro na beira do mar Se der uma maré alta e daí como é que fica Então vamos dar uma olhadinha lá em baixo ó, nós vamos lá em baixo agora, tá? Vamos ter aquele hotel né, que tu tá vendo lá Dá até amanhã tem um deck, acho que é um deck é, tem um deck lá Vamos lá dar uma olhada lá Moros dos Conveitos, Aralanguá, Sul de Santa Catarina Dia lindo, domingo, hoje é domingo gente No dia 19 de março de 2023 Quase 11 horas da manhã, esse visual aqui dando esse espetáculo Vamos lá, tem um visual lá também, tem outro visual lá tá gente, vamos lá naquele cantinho É uma novidade tá, esses deck tudo aqui ó, aqui não tinha quando vinha a última vez aqui, agora tem Ficou caprichoso Como disse Tá de parabéns a prefeitura Vamos ver o que que diz aqui gente, eu gosto dessas plaquinhas Porque essas plaquinhas elas tem umas informações que a gente não sabe né Aqui é o deck de contemplação turística e mirante do farol tá, nomes políticos fizeram Mas aqui tem uma coisa interessante ó O farol foi construído pela Marinha do Brasil no início da década de 50 gente Pois 8 metros de altura, que é o mirante ali né Uma altura de foco em relação ao nível do mar, 80 metros Além do sinal luminoso no farol estão instalados radares que orientam a navegação Ao lado do farol está instalado um radar meteorológico que cobre toda a região sul de Santa Catarina Ó Pode fazer parapente Balsa do Rio Aranguá As ilhas Olha a coisa bonita aí Fica olhando o mapa aí ó Isso tudo aí ó Ah, tem as baleias Tem as baleias Baleia franca É um ponto de observação Costa de Araranguá Show Aí tem as empresas que participam, colaboraram, fizeram estudo Vamos lá então Vamos lá o que que diz lá, vamos ver O sol tá de frente pra nós Hã? Isso Olha, fizeram caprichada aí ó A gente vinha aí gente, era tudo solto, pedra, tudo Fizeram um deck, 100 pessoas podem vir aqui tá Então vai notar mesmo É tudo madeira tratada né gente Ficou bonito, ficou bonito, bem estruturado né Acho que o celular tá torto gente Tá Coloquei errado Olha aí gente Mudou tudo isso aqui, ficou lindo É isso aí gente, tá vendo Ponto turístico tem que ser assim gente Prefeitura tem que olhar com carinho essa região Não é dinheiro jogado fora Olha só como ficou mais bonito aqui ó Segurança tá gente Ficou muito seguro aqui Tá vendo aqui ó Olha que visual lindo gente Uhul Tem areia aí pra fazer um deserto gente Deve ser um condomínio, uma pousada lá O Rio Araranguá Olha o pessoal aproveitando lá com gente aqui ó Hã? E aí gente, vamos dar uma olhadinha aqui Será que é alto gente? Eu não vou tentar cair lá embaixo não Olha o paredão aí Explica aí o que aconteceu com a natureza Pra fazer esse paredão aí Bastante lagoazinha sabe Não deixa de ser um mangue Olha o paredão ali Olha o paredão ali É pede Eu não vou caminhar nos metros se matar aí não Olha o catos ali Olha aquela coisinha amarelinha Nem a fruta que tem ó Quem que vai pegar lá Aqui quer ver ó Aqui ó Olha que a turma aí ó Olha em cima dessa pedra aí Olha o perigo que era Tá vendo? Ali ele ficou mais alto Ficou mais seguro aqui Olha o pássaro lá Ficou feliz da vida Olha o carro lá gente Olha o carro lá na praia lá Eu vou puxar a câmera lá pra ver de novo Ó Eles andam na beira da praia Gente cara Interessante né gente Vamos continuar nosso passeio Então o farol tem utilidade sim gente Ele tá aí com um objetivo aí Alertar os não rios Agora vamos lá embaixo na praia Olha o pessoal A criatividade do moço aqui ó Você pode levar uma lembrancinha De Aranangual Olha os barquinhos Coisa mais bonitinha Uma santinha Olha o farol aí gente Olha que legal Uma lembrancinha legal R$ 25,00 tá gente Aqui ó Olha os barquinhos Do teu time Olha o barquinho de palmeiras Ali da Duda Aí tem essas frasezinhas bonitinhas Show Só aqui no farol Tá gente Farol o moço vendo tudo isso aí ó Aceita cartão né Sim Ó aceita cartão Tudo bonitinho Tá né Além de levar uma lembrancinha Ajuda o menino A ganhar o dinheirinho dele É honesto bonitinho Show Aqui também ó Tem churros Tem água Ó saímos do estacionamento Agora nós vamos No outro mirante lá Fica mal filmado aí Mas é bom Que calor gente Que que é isso O pessoal vem aqui Eles vem aqui Bate foto Certo Estaciona e já vamos Já bate Já vamos embora Tá Ali é tudo fácil de voo Fala Aqui nós vamos Entrar aqui ó Aqui nós vamos Fazer um portão Aqui ó Portão Vamos entrar ali ó Aqui só pra mostrar o caminho Tá né Quando chegar aqui Tem esse caminho pra seguir Ó Aqui tem um estacionamento Gostei ó Estacionamento pra idoso Põe o cartãozinho ali Não tem problema nenhum Tá gente Aqui tem um mapa Tá pessoal Aqui um mapa Que explica direitinho Essas coisas aqui ó Certo Vamos dar o visual Olha pessoal Descansando ali ó Olha os adultos né Eles usam essa rampa pra isso Natural aqui Tá vendo Ó a visão Olha que nós estávamos lá Naquele mirante bonitão Lá Ali aí ó Eu Davi da Clima BC Andemos tudo isso aí Fomos naquela gruta Como falei antes Certo Certo Bonito né Agora vamos lá embaixo Vamos ver o que vai dar lá Show Aqui ó Essa rampa todinha aqui ó Ali tem um balancinho Terra nossa Moro Dos Moro Amores Ok então Vou descer aquela rua ali gente Vamos ver o que vai dar Onde que nós vamos Vamos lá então Fazer tudo num vídeo só né Aqui em cima Lá embaixo Beleza Saiu o estacionamento aqui Por bonitinho É pequeno gente Mas é assim mesmo A pessoa vem aqui Bate uma foto E se manda Ó Vamos ver onde que vai dar aqui Porque aqui é a primeira vez que eu passo por aqui Vem né Não sei Essa rua aqui ó Ah Ih o que que diz ali Não pode ir Ah tá Proibido ir pra lá tá Então vamos vir aqui pra cá Vamos fazer o que Aqui cortaram as almas e deixaram ele dentro da rua Tá né Saímos do mesmo lugar Aqui tem um hotel né Eu vou pegar a esquerda aqui gente Porque a direita você volta lá pro centro de ar Pra ver assim tipo A esquerda nós vamos lá pra praia Nós vamos fazer o A esquerda é um hotelzão aí Ó Voltando aí na rua Olha o buracão aí Passarela lá em cima Olha a praia aí As turna aqui no lado esquerdo Tá vendo ó Logo ela toma a ponta aqui ó Entendemos a luz O peso dali Arrebenta a A cerca Porque é de madeira A madeira vai apodrecer Aqui tem uns Tirantzinhos Tá vendo ó Vamos conhecer aqui O litoral aqui embaixo Tá calmo Moros dos Conventos Tá no nome dessa região aqui Uma praça Tem ninguém Solou Eu também com o bico Olha o que legal né Tá ali na parede Do fred Ali uma Mosaica Vamos fechando isso aqui Esse aí é estacionamento do condomínio Tá ali Então eles não Aqui agora vamos achar um lugarzinho pra nós Vamos ver onde que tem aqui Vamos dar um giro aqui então Um dia lindo desse aqui Com certeza a praia tá lotada Então Todos os lugares estão sendo ocupados Olha o giro Vamos girar Vamos girar Vamos girar Vamos girar Vamos entrar no CD aqui Vamos ler o que vai dar Ok Tem Estão a vantagem Eu vou estar ali Aqui Vou colocar ali Vamos Faz aquilo E vai sair Vamos girar pro Aqui tem um estacionamento exclusivo para a idosa O cara invadiu o estacionamento Pegou pela metade Aqui tem? Não Aqui tem, tem um aqui, então Vamos aproveitar esse cantinho, então Porque lá para frente não pode, tá? Até a ponta de ônibus Beleza, olha pessoal Deixamos o carro lá numa boa, tranquilo, tá? Agora vamos dar uma passeada aqui Mostrar o moro dos coventos lá em cima Caldecano, Vieira Caldecano é bom, tá? O estacionamento ali está lotado Agora vamos subir aquele deck lá Vamos dar uma olhada lá Aquele amarelão ali é o poço de salva-vidas Aqui está dizendo capacidade para 500 pessoas Olha aí, ó O estacionamento embaixo Show, né? Aqui assim O cara saiu do lugar Já tem um esperando lá Copia para banho, tá? Olha aí, ó Aprendi com o mar Que onda grande Se atravessa mergulhando Viste, gente? Então vamos encarar os problemas assim mesmo Achei bonito aquele mosaico lá Naquele prédio lá, gente, ó Show? Tudo de madeira Madeira pinos Eucalipto Tratado, tá? Nessa madeira aí, tá? Não é madeira nativa E a praia está aí, gente É só aproveitar Porque praia é o que eles têm aqui É impressionante, gente Tem praia para muita gente, rapaz Muita gente mesmo A gente fica admirado, gente Né? Eu vou dizer por quê Porque nós, em Itapema Nós temos a nossa praia de 7 quilômetros É tudo pertinho, entende? Aqui não, gente Para nós que a gente vende lá É tudo longe Tudo longe Tudo grande Tudo comprido Mas não deixa de ser um lugar bonito, né? Vamos ver o que que diz aqui No mar da vida A minha âncora É minha fé Olha que lindo, cara Viste? De frente para o mar De costa para o mundo Listo Então vamos ficar de frente para o mar Então, pronto Tá bom? Show? Bonito Bonito, bonito, bonito Arananguá deu Deu um tchan aqui Nessa região aqui Do Muro dos Conventos Jesus amado Olha a plataforma que eu estava lá No arroio Aqui assim, gente É impressionante As praias são tudo uma coisa só Mas se separam assim Olha o chuveirinho aqui, gente De graça Só abrir a torneirinha Ali sai uma água gostosa Ali estou vendo Né? Ali aquele escurinho ali Coisa feia Tem que tomar providência Isso, prefeito Ali tem um bar De frente ao mar Tem espaço Tem espaço aí A vontade De frente ao mar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Onde tem o mar Vai ter esse pessoal aí Que tem esses Os quiosques deles É uma barraca, gente Olha o cara fazendo Espetinho ali Tudo aí na beira do mar Pela umidade da areia A gente vê que o mar Vem pra cá Ah, vem de suco Vem de suco Aqui aluga a cadeira Também Ah, esqueci a cadeira Não tem problema Vem aqui Olha Pessoal, nós estamos no sul De Santa Catarina No sul Os caras fazendo jogo De bocha ali Salva-vida ali Estão bem equipados Olha Quatro e cinco Tudo direitinho Jéssique Estão bem A turma Estão bem servida Para trabalhar Tem uma maresia Né, Nata Uma maresia A gente está observando Assim no ar Olha o moro lá, gente Olha o moro Onde que nós estávamos lá Tá vendo? Aí em cima Vai estar aqui embaixo Falei antes Manda uma olhadinha no mar Então Salva-vida Está ali Olha o botu É como eu falei A água do mar Sempre está escura Oi Oi Olha aí, guri Bom trabalho Olha aí Olha o tamanho Da árvore lá, gente Olha o que o Mar Trouxe Arrancou com raiz E tudo É margem Meu Deus do céu Impressionante O litoral aqui No sul de Santa Catarina É enorme Vou esperar aquele parapente Chegando lá Vamos ver se ele vai vir Para cá Vamos ver a água Né, Nata Água Vamos ver se a água O pé quente, gente Quando ele encosta na água Fica fria a água Mas vamos ver Quando se adapta com a água As pessoas vão Vão tomar banho Depois que se adapta O corpo com a água Não tem problema Tá, gente Ela realmente De chegada assim Ela fica gelada Vamos ver aqui É geladinha Geladinha Bem gelada Bem gelada mesmo Porque pelo tempo De verão Que o sol Tá batendo direto Desde dezembro Janeiro, fevereiro Aí, ó Era pra estar quentinho Né, Né Mas não tá É geladinha É geladinha Que a maré Tá baixa Tá, Nino Ela chega lá Onde tá Que eles guardam sol Quando a maré É alta Quando a maré Aí, ó Vamos lá Verão M acerca Vá Quero 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 Eu tenho que mostrar esse capricho, esse lugar lindo aqui, né? No município de Aranaguá, no sul de Santa Catarina Show? É isso aí, pra conhecer, fazer um passeio, né? Pra quem mora na região, tá com tudo, tem praia à vontade E vamos aproveitar O verão tá terminando, hoje é dia 19 de março Depois do dia 20, a temperatura começa a cair, começa a vir o inverno Aí a temporada já era Valeu? Então ali, ó, tá vendo ali os morros, morros dos conventos É assim que funciona A neblina aí, a maresia aí, tá tomando conta A maresia é muito forte Valeu, então, um abraço, obrigado Como disse, fui Não esqueça de dar o likezinho, tá? Likezinho no canal aí, show Compartilhar Ativa o sininho aí, por gentileza Sempre tá recebendo mensagem do canal do César, tá? Se você caiu do paraquero, por gentileza Se o canal é de teu agrado Eu peço a gentileza, se tu puder, se inscrever no canal Te agradeço desde já E você que tá há muito tempo de se inscrever no canal Dá-lhe parabéns, tá? Uma boa opção que você fez, tá? Um abraço, obrigado Como disse, fui Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço